Oi gente, tudo bom com vocês? Eu espero e desejo que sim, que você aí do outro lado esteja muito bem, com muita saúde, com muita alegria, com muita paz e com muito crochêzinho pra fazer, tá bom? Aqui comigo tá tudo bem, com a graça e permissão do criador, e eu vou começando mais um vídeo por aqui. Pessoal, separei aqui essas bases, a luz tá bem gritando aí pra vocês, vou fazer o jogo de banheiro maravilha, tá? Enfim, eu ia começar agora, mas olha só, gente, eu só tenho esse fio da mesma cor das florzinhas. Que é a cor noventa e um treze. E eu preciso de uma peça com três e duas com dois, então, vou desmanchar essa base todinha aqui que já tá pronta, vou desmanchar aqui pra deixar duas florzinhas, porque esse aqui dá pra mim fazer uma, né? Uma eu sei que dá. Então, eu vou desmanchar pra essa aqui virar uma com dois e fazer mais uma com dois, né, pessoal? E é isso. Então, e aqui eu já separei essa cor maravilhosa, gente, olha só, olha esse azul que perfeição. É o turquesa da Barbante Spires, tá? E eu vou começar, então, gente, já tinha pego até a agulhinha aqui, ó. Então, eu vou começar, vou desmanchar esse aqui, vou refazer as bases. Lembrando, você que quer saber mais desse material maravilhoso aqui, que é o Barbante Spires, eu deixo o WhatsApp deles na descrição do vídeo. Lá você encontra os fios direto da fábrica, um preço maravilhoso, eu vou deixar o catálogo com valores também no final do vídeo. Lá você encontra fio 4, fio 6, fio 8, encontra também fio de malha, o fio pelino, que é aquele peludinho, linha de polipropileno, linha pra fazer barradinho e pano de copa. Enfim, gente, tem uma infinidade de materiais lá, é só você chamar no WhatsApp, pede o catálogo pra eles, compra algumas cores pra você experimentar, calcula teu frete pra ver se compensa, e se compensar, você compra os fios, tá? Se não compensar, também não compra, né, gente? Aí não dá certo. Tem que ser bom pros dois lados, né? E vai ficar na descrição do vídeo, assim como o meu WhatsApp, meu Instagram e o meu e-mail, pra quem quiser falar comigo. Lembrando sempre que o meu WhatsApp são pra clientes, tá? E o Instagram, pra você que quer falar comigo. Bom, gente, vamos, né, vamos desmanchar, não gosto de desmanchar não, mas vamos desmanchar então. Eu vou começar aqui, depois quando eu tiver com as bases prontas, eu volto com vocês. Voltei, pessoal, já fiz aqui, ó, as duas bases menores. Aqui, a minha bolinha que sobrou do desmancha, é isso aí, gente, rapadura é doce, mas não é mole. Por que que eu fiz isso? Por quê? Vou mostrar pra vocês. Vocês conseguem ver o céu ali? Olha a hora que é. Onde que eu vou achar esse multicolor, uma hora dessa da noite? Ai, meu Deus do céu, não tem jeito não, gente. Então, vamos com o que tem, né? Tem que desmanchar, vamos desmanchar. Então, eu vou pesar aqui essa bolinha, porque como eu já tô com uma base pronta, só pra vocês terem uma noção, mais ou menos, de quanto vai gastar com o fio bege, tá? Porque é só aqui na base que usa o bege, depois é somente com o azul. Então, vamos ver aqui. Ó, 66, é isso mesmo? 72, pessoal, ó. 72, a base prontinha aqui, com as florzinhas e o bege. Gasta muito pouco, acho que é 40 gramas. Aqui, 98. Vamos ver quanto que ficou essas bases aqui. 20 gramas. Aqui tem três florzinhas, então é 30 gramas, né? Essa base aqui. E aqui deu... Vamos pôr de novo. 72. Então, tira 30, 42 gramas, tá? Eu usei pra fazer a base com três. E aí, agora eu vou fazer essa base e essa base. Eu vou fazer o jogo maravilha com o square. Vou deixar o link pra vocês aqui na descrição, tá? Só que eu não vou fazer o tapete em caixa de vaso. Porque eu preciso de produção econômica e rápida pra fazer. Então, eu vou fazer o tapete do vaso igual a tampa do vaso, tá bom? E é isso, pessoal. Agora, eu vou tomar um banho. E depois eu vou deixar essas bases prontas. Porque amanhã eu quero fazer esse jogo de banheiro. Com fé em Deus, quero deixar ele prontinho amanhã. Então, é isso, tá, pessoal? Tô com mais material separado aqui, ó. Pra fazer um par de tapete. A cliente me pediu, mas é pra semana que vem. Então, eu mostrei as cores pra ela. E eu vou trabalhar com esses daqui. Tamo aqui separado. Mas nessa é esse lindão aqui. Então, é isso, minha gente. Depois eu volto com vocês. Boa noite, gente. Tudo bem por aí? Olha a hora, gente. Uma e doze da manhã. Um escuridão. Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Quem acha que é fácil, né? Olha, ó. Fácil é a vida dela, ó. Olha como ela tá sofrendo, gente. Não é fácil, não, pessoal. A gente que quer alguma coisa na vida tem que correr atrás, né? Ó, o tapete. Tô na segunda carreira do bico. Já fiz a carreira de ponto alto toda fechada. Fiz a primeira. Comecei a segunda. Tampa do vaso. E tapetinho de vaso. Tudo pra já começar a parte azul, né? Pegar daqui, ó. Pra soltar o bico. Vocês viram aí a hora, né? É assim, minha gente. As coisas não vêm fácil, não. Quem quer alguma coisa, quem tem sonho, objetivo, né? Metas pra cumprir é assim. Trabalhar, trabalhar, trabalhar. Não consigo mostrar a imagem certinho pra vocês, mas amanhã eu mostro, tá? Então, é isso. Passei só pra mostrar as bases prontas. Eu iniciei esse vídeo com vocês, já era umas sete horas da noite. Fui jantar, limpar a cozinha, tudo. E agora há pouco peguei de novo, né? Graças a Deus. Amanhã, com fé em Deus, tá pronto. Amanhã não, que já é hoje, né? Depois eu volto com vocês, pessoal. Oi, gente. Tudo bem com vocês de novo? Eu espero que vocês estejam bem. Aqui pra mim é outro dia. Bem cedinho, seis e meia da manhã. E eu tô gravando pra vocês pra mostrar esse lindão pronto. Eu terminei ontem à noite, graças a Deus, o jogo. Ficou lindo, lindo, lindo. E vou mostrar pra vocês com todos os detalhes. E vamos começar já falando do fio. Pessoal, tô muito contente porque foi um cone certinho. Olha só. Um cone de 610 metros lá da Barbante Spires. Eu fiz o jogo de banheiro com três peças. Gente, ficou muito lindo. Vou pesar pra vocês, pra gente ver quanto que ele ficou pesando. Trouxe aqui pra vocês verem a cor, ó. É o turquesa da Barbante Spires. E foi um cone, graças a Deus. Isso é muito bom pra mim, por quê? Porque eu já noto que com um cone de 610 eu consigo fazer um jogo de banheiro de três peças. E se fosse de encaixe, de vaso, sobraria mais fio, né? Porque o encaixe, ele é mais econômico. Vou começar pelo tapete da pia, que é o maior. 275 gramas, gente. Olha só. 275 gramas. Fio 6, né? Esse é o tapete do vaso. 236 gramas, gente. Maravilhoso. E a tampa do vaso. 265. Vamos ver os três agora, quanto que deu o joguinho inteiro. Gente, olha pra isso. 787 gramas num jogo de três peças. Muito, muito, muito econômico. Lembrando que tem videoaula e que eu vou deixar pra vocês na descrição, tá? Na videoaula eu ensino a fazer o tapete da pia, a tampa do vaso, o encaixe de vaso e o porta papel higiênico, tá? Tem a aula das quatro peças. Vamos começar pelo tapete, que é a peça maior. Vamos lá. Olha isso, gente. Maravilhoso, né? Deixa eu virar pra vocês verem o lado da etiqueta. E vocês viram com a emenda da peça, né? Vou fazer de novo. Olha isso. Gente, ele é perfeito e é muito gostoso de fazer. Essa distribuição que eu coloquei aqui, fica muito bonito. Na videoaula eu ensino a fazer com a cor branca, né? Porque esse aqui é o tapete maravilha com square. Eu me inspirei no tapete maravilha da Vanessa Marcondes. Ela faz o tapete maravilha. Aqui ela faz todinho a base, né? Ela não faz com florzinha. E aqui ela passa um barbante, né? Ela faz, acho que é de amarelo. E ela faz aplicação de flores. Eu não quis fazer com aplicação de flores. Eu queria flor no meio. E aí eu fiz esse aqui. Que é bem parecido com o Mari, né? Só que o meu tem seis. E aqui o bico tem uma carreira a mais também, tá? Então, o meu, ele fica retinho aqui, ó. Eu já falei em vários vídeos, mas eu gosto sempre de afirmar isso pra vocês. Que eu me inspirei nesses dois modelos. Eu sempre achei o Mari muito bonito, mas no meu ponto não dava certo. Ficava torto aqui na parte da hélice. Então, é isso, tá? Eu gosto de explicar pra que não tenha problema. Então, esse é o tapete. Já vamos medir ele. Pra ver quanto que ele ficou medindo. Vamos lá. 67 por 49, gente. 67 por 49. Ficou uma medida maravilhosa. Agora vamos pro tapete de vaso. Vamos lá. Olha isso, gente. Olha que perfeição. Muito, 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 muito bonita. Essa cor deu um destaque. 57 comprimento. 49 de largura. Vamos pra tampa de vaso. É a mesma medida. 57 por 49. Porque as peças são iguais, né? Na tampa do vaso, gente, eu gosto sempre que ela fique assim, ó. Tá vendo aqui, ó? Ó. Fica meio cheinho aqui. Por quê? Porque a hora que você coloca na tampa, esse bico cai. Fica muito lindo, gente. Muito lindo. A tampa aqui fiz redinha simples, ó. Eu acredito que seja igual da videoaula. Porque eu só... Eu não assisti videoaula pra fazer. Eu assisti só no tapete vermelho. Aqui eu já lembrei, gente. Olha que lindo que fica. Maravilhoso, né? Agora eu vou descer vocês pra vocês verem bem de perto essa belezinha. Olha que lindo. Tá muita luz aqui pra vocês. Mas é o cascata. Essa cor aqui. Deixa eu ver se eu consigo assim no escurinho. Não tá pegando bem a cor pra vocês. Da florzinha. Mas aqui tá pegando bem certinho, ó. Deixa eu ver assim de longe. Aí, ó. Essa é a cor natural, tá, gente? Então, vamos lá. A base aqui da tampa do vaso. Duas florzinhas. Quatro carreiras no bege. Uma no turquesa. Uma no bege. Mais quatro no turquesa. Uma de ponto alto toda fechada. E o bico. Gente, esse bico é maravilhoso. Eu amo esse bico. A tampinha do vaso. A tampinha não. O tapete do vaso. Tudo igual, tá, gente? A combinação de cores sempre igual. E a quantidade de carreira também igual, ó. Quatro no bege. Uma no turquesa. Uma no bege. Mais quatro no turquesa. Uma de ponto fechado. E o bico. E aqui, o tapete lindo, maravilhoso. Olha só. Gente, fica muito lindo esse modelo. É econômico, como vocês viram. E ele é rápido de fazer. Não é demorado. É um jogo que, se você tiver a base pronta, você em um dia confecciona. Começando desde cedo, tá? E fica lindo desse jeito. Em todas as cores que você fizer, vai ficar muito bonito. Até mesmo com cru aqui na base, tá? Eu tô fazendo nessa cor mais escura, porque eu vejo mais saída quando a base é escura. Mas pode fazer no cru, que vai ficar lindo também. Fui dar uma ajeitadinha pras meninas do print, tá? Deixa eu ajeitar aqui pra aparecer o bico. Aí. Pode fazer o print à vontade. Porque merece, né, gente? Ficou muito lindo. Aqui, então, foi um cone inteiro, como vocês viram, né? Graças a Deus, com redinha e tudo, gente. Então, um cone de 610 metros da Barbante Pires, você faz esse jogo. Eu vou deixar aqui no final pra vocês do vídeo, a tabela com os valores da Barbante Pires. E o contato também, tá? Vou deixar no final do vídeo e vou deixar na descrição, pra quem quiser ir lá fazer o orçamento. Esse aqui, ó, o bege, eu calculei em torno de 200 gramas, tá? 200 gramas mais ou menos. Mas foi menos que isso. Mas eu gosto de arredondar, porque é melhor sobrar do que faltar. Gente, ficou muito bonito. Muito, muito, muito. Eu quero saber a opinião de vocês. Deixa pra mim nos comentários o que vocês acharam dessa combinação de cores e desse modelo. Esse aqui vai ser o meu carro-chefe durante esse ano. Eu vou fazer somente esse modelo, porque eu tô encantada com ele pela rapidez de produção e pela economia do material, né? E olha só o resultado. Que lindo que fica. Muito bonito mesmo. Então, é isso, tá, pessoal? Eu não tô falando valores no vídeo dessa semana, porque eu vou fazer um vídeo no sábado ou no domingo pra vocês, do resumo da semana, trazendo todas as peças. E aí, eu vou explicar certinho pra vocês essa produção e o valor de cada um. Por enquanto, eu tô trazendo somente as lindezas, pra que vocês se inspirem nesse projeto, nas peças, nas cores, tá? É isso que eu tô fazendo com muito carinho pra todos vocês. Eu espero muito ter incentivado e inspirado vocês de alguma forma, ou em palavras, ou no barbante, ou no modelo. De alguma forma, eu espero ter te ajudado, tá bom? Eu desejo que Deus, na sua infinita bondade e misericórdia, abençoe a sua vida abundantemente, com muita saúde, com muita paz, com muitas alegrias, com muito amor. Que abençoe o seu lar, a sua família, o seu trabalho e as suas mãozinhas, pra que toda vez que você relar no seu material de trabalho, você sempre lembre de agradecer a Deus, de entregar a Ele o seu projeto, os seus sonhos, a sua vida, a sua família, pra que Ele toma conta de tudo e que Ele traga também as clientes abençoadas, que amam e valorizam o nosso trabalho. É o que eu desejo pra mim e pra todos vocês. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!